Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E a gente vai jogar o quê, pai? Roblox, né? Vamos jogar o Parkour do Balde. Pessoal, vocês viram o vídeo especial de ontem? A gente aqui comemorando um ano de canal e mostrando a gente assistindo o primeiro vídeo do canal, que foi esse parkour. A gente teve que fazer duas partes pra passar esse parkour, Sara. Sim, gente! Só que hoje a gente vai provar que a gente está fera no parkour do Roblox, não é, Sara? Sim, mas a verdade a gente começou o nosso vídeo aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o final, hein? Olha como a gente tá passando mais rápido. Pessoal, então deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Roda a vinheta! Gente, mudou... Mudou alguma coisa? Mudou, eu não tive isso aqui antes. É verdade, é verdade. Só que também dá pra empurrar a pessoa, não que a pessoa não quer no celular nem empurra. Olha só, pessoal, Sara, eu tô passando de... Ai, já morri. Minha primeira morte. E eu nenhuma morte. Morreu nenhuma vez? Não. Caraca, moleque. Ai, eu tava com saudade bastante desse jogo. A gente não chegou ao final desse parkour, vamos chegar hoje. Mas a verdade... Foi, eu não me chamo Farinha Rafa. Mas a verdade a gente chegou que tive a parte 2. Foi, eu não me lembro mais da parte 2. Eu não me lembro. Vou passar de top, piruleta. Só que não vale também empurrar, né, meu criouro? Acabou, piruleta. Eu não sou mais o noob de antes. Eu agora sou o Fafinha Fest. Aham. Essa fase aqui, tu lembra que essa fase tu passou mais de 10 minutos? Olha, eu vou passar dela de olho fechado, olha. E por que você tá no... É até uma boa ideia a gente fazer parkour de olho fechado. Só que quando a gente vai entrar, também? Vou fazer depois, Sara, tem coragem? Eu acho que eu não tenho, não. Você acha uma ideia legal? Nada a ver. Não vai me alcançar, não é? Só que a gente não tá fazendo corrida também, meu filho? Tá, mas tem que provar que somos feras. Olha só, preste atenção. Olha o que eu vou falar. Vê se vocês não concordam comigo. Há um ano atrás, o tio Rafa era super noob. Noob? E Sara era até boazinha. Então, depois de um ano, eu já sou legal no parkour. Então, Sara era pra ser top, topzera, não era, Sara? Eu tô passando de tu, cara. Ai, eu morri. Não! Já era, Paulo. Não! Ela me alcançou. Acabou, Brilho. Então, eu não sou mais um noob de antes. Ai, eu morri. Ah, não, não. Sara, tu me empurrou. Não empurrei. Você me empurrou sim, gente. Não. Tá vendo, gente? Que a gente mudou bastante. Tá vendo? Mudou tanto que... Ah, não, não. Tô morreu. Vem! Pessoal, a Eloá tá nesse parkour. Só não tá gravando aqui com a gente. Porque, por algum motivo, a internet não tá chegando no celular dela. Fala oi pro pessoal. Oi! Gente, eu tava vendo vocês. Ah, não, gente. Eu tô morrendo demais, velho. Olha, a Sara passou de mim. Uhul! Ah, não. Eu já passei disso aí. Só que você passa do clube. Até que bom! Pessoal, o que vocês mais gostam aqui do canal de games? Qual é a gíria que vocês mais gostam? Qual é o jogo que vocês mais gostam? A gente jogando? A gente quer fazer tudo que vocês gostam, pessoal. Fala aí nos comentários. Tá bom. E aí, Sara, qual é a cor que eu vou? Qual é a cor, Sara? O cara verde é? Vai! Vai! Azul. Claro que é vermelho. É. E agora? Véi, tenta adivinhar. Vamos tentar adivinhar. Você vai ver, ó. Tá vendo já, mala? Tô não. É o vermelho! O checkpoint! Passei de pirulito. Ah, não. Apareceu o negócio de de bambucs. Ah, morreu ainda. Só uma pirulinha topada. Você tá torcendo pra eu morrer. Então tô torcendo pra eu ganhar, na verdade, né? Claro. E aí, pessoal, você... Passei de primeira naquele dali de escolhimento. Vocês gostaram do vídeo de Pokémon? Pessoal, a gente só jogou um, não foi, Sara? É, deixa eu fazer a parte de dois. Aí tá esperando o feedback de vocês. Se vocês gostaram, a gente faz outra parte de Pokémon. A gente gosta de jogar, né? Pai, joga todo dia. É, eu tô bem, gostinho. Eu já peguei tanto Pokémon. Sara, cadê você? Sumiu. Não acredito que você tá lá na frente. Tô. Não acredito. Ah, não. Agora a Sara vai passar de mim de vez. Eu sou péssimo nessa fase. Essa é a fase que eu não consigo passar de tudo. Tu veio morrendo? Sim! Lembra que muito tempo atrás eu tive a mão de Nutella? E eu tô com a mão de Nutella de novo. Pois é, porque Sara foi apertar um botão. Aí o que acontece? Sara acabou voltando a uma roupa que ela tinha antigamente com a mão de Nutella. Agora eu entendi! Estamos em tempos de nostalgia, pessoal. Lembrando um ano de canal com vocês. E aí eu te vou... Jogando o primeiro jogo que a gente jogou. Gente! Há um ano atrás a Loa não participava dos vídeos. Agora a Loa participa e ainda chora pra participar. Gente, inscreve no canal de Sara. Pessoal, você sabe qual é a maior fã de Sara? Loa. É Loa. Pessoal, é Loa acorda e fala assim. Quero assistir Sara de Araújo 10. Agora deixa eu falar. Fala. Gente, e também inscreve no meu canal. Ai, vamos criar um canal pra ela lá? Vamos. Vem! Eu preciso alcançar a pirulitão. Vai, 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 farinha. Vai, farinha. Farinha. Queremos mandar um beijo especial pra nossa best friend Regina que nos acompanha desde o começo. Sara, tu lembra dos vídeos que eu trolei que eu tô chorando? Falar. Qual foi? A trollagem era que eu ia sair do canal. Tu lembra? Lembro. Ah, esse vídeo foi legal. Gente, deixa eu falar. Foi. Deixa eu falar. Desculpa, pai. Por que não? Não! 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 Não, Chico, pô! Não, não! Isso é pra derrubar? Olha, muda a cara, que legal. Deixa eu falar. E, gente, e um mês pra você. Ai, para com isso. Para de tanta fofura. Ai, gente, que loucura. Sara chegou no final. Realmente, Sara é melhor que o papai. Depois de um ano, o papai ficou bom, mas Sara nem se compara. Ela ficou dez vezes melhor que o pai dela, né, pai? Sim, agora eu peguei o jeito. Não humilhe seu pai, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, esse ano de 2021, se Deus quiser, vamos bater 100k, 1 milhão, se Deus quiser, tudo se Deus quiser. E vocês aqui com a gente, fazendo um checkpoint junto. Vamos pedir o like? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Você chegou, pai? Se gostou aqui, ó. Se gostaram... Você gostou aqui, ó. Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Amo vocês! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri